Música Aquarela Embalagens Aqui você vai encontrar uma ampla variedade de materiais escolares Além de artigos de escritório e uma completa linha de embalagens E artigos para festas, serviço de impressões e gráfica rápida Etiquetas personalizadas, entre outros Atendimento especial Aquarela Embalagens Na rua Vereador Olinto Rosa Pimentel, 121, bairro São Cristóvão Telefone 3624-4451 WhatsApp 999-511-39 Aquarela Embalagens Que tal você economizar até 95% na sua conta de luz? Comece a gerar a sua própria energia através do sol Com a Ilumisol Energia Solar Projetos para todos os portes Residencial, comercial e rural Entre em contato com a empresa referência no mercado Economize agora com qualidade, garantia e as melhores condições Ligue 423304-6135 Rua Turíbio Gomes, 974 Vila Bela, Guarapuava, Paraná Está pensando em vidros com o menor preço para a sua residência ou empresa? Eu tenho a solução Casa do Vidraceiro Vidros temperados Box para banheiros Vidros comuns Espelhos e muito mais Ligue agora e faça um orçamento sem compromisso Casa do Vidraceiro Rua Albano Teixeira 501 Bairro Industrial Casa do Vidraceiro Ney Barbershop Atendimento personalizado e cuidadoso Onde a elegância masculina toma forma em seu contorno mais natural Ney Barbershop Agora em um novo endereço Com estrutura ampla e aconchegante Temos também Espaço Kids e aquela cerveja gelada Ney Barbershop Rua Pedro Siqueira 1327 No bairro Santana Telefone 3304-3584 Casa de Doces Uma variedade em doces, balas, chocolates e muito mais Temos também uma linha completa de artigos para festa e panificação Você não pode deixar de conferir nossa sessão de produtos para a festa junina Pensou em doces? Pensou Casa de Doces? Na rua Quintino Bucaiuba 2238 No centro Telefone 3623-9275 Você quer dar aquele talento em sua motocicleta? Venha agora mesmo Para os Pia da Faraó Peças Vestuários Concertos Revisão Manutenção E serviços em geral Trabalhamos com as mais diversas marcas nacionais importadas Equipe altamente qualificada Os Pia da Faraó Avenida Nereu Ramos 2185 Bairro dos Estados Fone 3304-4048 Ou 3304-4046 Servitec Refrigeração Assistência técnica autorizada em eletrodomésticos E refrigeração em geral Instalação e manutenção de ar-condicionado Temos o mais completo estoque de peças da região Seu refrigerador está com problema? Não se preocupe A Servitec lhe empresta um enquanto conserta o seu Servitec Refrigeração Na Avenida Moaciru Júlio Silvestre 2027 Na Vila Bela RM Motores e retífica A solução dos problemas de seus motores Bombas injetoras Unidades injetoras Sistema Comerail Eletroeletrônico E serviços geral em motores de caminhões Tratores e colheitadeiras Assistência no campo E agora Novas máquinas com tecnologia de última geração Mais qualidade e rapidez no atendimento RM TR 277 Quilômetro 351 Bairro Industrial Telefone 3629-5298 Alô você de Guarapuava e de toda a nossa região Começa agora pela TV Araucária Canal 18 de Guarapuava Programa Rancho Deixa um batido com o miguezinho da cordiona Nós pedimos licença para nós entrar até seus lares Levar boa mensagem gaúcha Bom dia para você que está preparando o almoço Para você que está se preparando para pegar a estrada Com seu carro e sua família Nós desejamos uma boa viagem Programa Rancho Batido para o estado do Paraná E para todo o Brasil Um abraço para você da live Que acompanha a nossa programação Hoje nós estamos aqui Nos fundos do Jordão Aqui No Instituto Resgate Vida O pessoal receberam nós aqui com muita alegria E nós estamos Transmitindo o programa daqui hoje E aqui é o seguinte Instituto Resgate Vida é o seguinte Para aqueles que estão se recuperando do alcoolismo E também das drogas E então nós prometemos que vim aqui Fazer o programa direto daqui Então nós estamos aqui Então vamos Vamos Junto até as 12h30 Com o melhor da música Fandangueira Você vai ver algumas imagens por aqui É um lugar muito, muito, muito lindo Mesmo aqui, né Depois você vai conferindo as imagens Mas vamos abrir a parte musical do programa Chegando aí Os monarca que cantam desse jeito Aí na sua telinha Alô! Alô! Enxucra bailando, até fundo de campo O folha e o branco vão acoderados O índio bombeia pro rato da bota E o destino galota, um sonho apoiado O padeira levanta entre o sarandeio E é lindo o rodeio, destinas bonitas Quem tem vida pura e a ideia madura Não trago de pura, a alma palpita A tábico, o churro, o peixão batido O churro crespo curtido na linha do tempo Refaz invernadas ter ânsias perdidas Ensile a vida no longo do vento Faz parte do mundo do homem campeiro Dançar altaneiro no fim de semana O gaúcho se arrima nos braços da China Que conduca a sina contra a goleanda Basta estar nos andando do nosso Rio Grande Pra ver que se expande Este é o gaúcho, esta pura verdade Quem não tem idade É a nossa identidade Aguentando o reposo A tábico, o churro, o peixão batido O churro crespo curtido na carga do tempo Refaz invernadas ter ânsias perdidas Ensile a vida no longo do vento A tábico, o churro, o churro, o churro, o churro, o churro Refaz invernadas ter ânsias perdidas Refaz invernadas ter ânsias perdidas Refaz invernadas ter ânsias perdidas Enche-lhe a vida no longo do vento Esta música dos fãs do Nego é sucesso Santuários de Xucro, assim ó A cigome, a salsorombo, mesclando com uma seicoeira Porta do quarto do Pira e a boireira de Quilé A encamoranda e mulata, caçada, viúva e solteira Louca, porta o seu garrão numa queija levanteira Em lixo se ouve um grito, lindada, vocês me ouçam Não afogue tantos velhos, saiam derribadas, moça Feito de cisem por fim, o chão batido na sala Fiz um pão igual àquele campino, nenhum igual Santuário da tradição da Xucra, raça, maglada Parede de pau, aplique, guincha, furada, nevada Oi, oi, oi Em lixo se ouve um grito, lindada, vocês me ouçam Não afogue tantos velhos, saiam derribadas, moça Deixa uma casquinha, polé Tá bonito essa gai, então mais uma voltinha E assim num torcheio de queixo se guasgueia um pouco pra passar E assim que tornava dela, luma, não me devorna E o chinário doce e gruda, igual pipino, não farás Vou e porra das maletas, retojando, ismiar Em lixo se ouve um grito, lindada, vocês me ouçam Não afogue tantos velhos, saiam derribadas, moça E a meia-noite uma polca das damas pra eu arremate Pra ver quem gosta de quem, que o verso faz o combate Depois vão lá pra cozinha pra descansar o altar Pra comer feijão mexido e guerrudo, com chá É mato, você Ele só se ouve um grito, lindada, vocês me ouçam Não afogue tantos velhos, saiam derribadas, moça Programa antes do chão batido volta já, não sai daí Comercial West Desde 1960 Oferecendo qualidade e excelência no atendimento Tornando-se referência quando o assunto é veículos Volkswagen Seminovos revisados Com garantia e procedência No setor de peças e serviços Uma equipe altamente capacitada Além da mais completa linha de peças e acessórios Comercial West Rua Azevedo, Portugal 777 Centro Telefone 3621-3343 Didio Metalúrgica Fabricação de grades, portas, janelas, portões de elevação Preciso de soldas e serviços de metalúrgica Fale com o Didio pelo telefone 999-20-9316 Ou faça uma visita na rua Professor Amário Pinheiro Número 1844 no Batel Didio Metalúrgica La Casa Imóveis Compra, venda, aluguel, administração de imóveis em Guaracuava e toda a nossa região Equipe altamente especializada Que vai ajudar você a encontrar o imóvel ideal La Casa Imóveis Fica na rua Capitão Frederico Virmonde 1621 no centro La Casa Imóveis Little Pet Shop Aqui você encontra as melhores rações Banho e tosa, acessórios Todas as vacinas importantes a preço acessível Farmácia e atendimento veterinário O atendimento é de segunda a sábado Traga seu pet e confira Little Pet Shop Na rua Professor Beck 3143 Santa Cruz SOS Pneus Auto Center e Recapagem Aqui você vai encontrar pneus novos, remote e usados Serviço de freios, suspensão, alinhamento e balanceamento Também trabalhamos com recapagens de pneus na linha agrícola, OTR e carga Pneus novos, aro 13 a partir de 189 reais Pneus remote, aros 13, 14 e 15 a partir de 139 reais Ligue agora e faça um orçamento SOS Pneus, seu carro em boas mãos Avenida Antônio Loço, 1033, bairro São Cristóvão Sem limites, transportes limitada Desde 1995, atuando no transporte de cereais em Guarapuava Para todas as regiões do Brasil Há mais de 15 anos, transportando com qualidade Sem limites, transportes limitada Fica na BR 277, quilômetro 344 Sala 6, Guarapuava, Paraná Telefone 3629 1111 Sem limites, transportes limitada Vingadores Burgers Sucos, bebidas, porções, cachorro quentes E aquele lanche especial que você só encontra aqui Aberto diariamente, das 18 às 23 horas Diz que entrega 988-29-5998 Ou 988-58-8841 E agora também Vingadores Marmitaria Com cardápio variado todos os dias E entrega grátis Ligue 988-39-2677 Ou 3304-8841 Vingadores Burgers E Marmitaria Na rua São Jorge, número 80 São Cristóvão Então tá aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido E aqui nós vemos Canto dos Pássaros, né? Até um galo tá cantando aí, né Paulo? Vou ter que contar uma coisa, viu? Esse galo acho que ganha de nós pra cantar, viu Paulo? Vou ter que contar Ó, viu? Que beleza, né Paulo? E como eu falei, é um lugar muito bacana aqui E o pessoal aí Recebeu nós De braços abertos aqui Resgate Vida, né? Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos Antes eu quero dar um recado Rapidamente pra você Que tem sua cordiona Precisa fazer um pequeno reparo Precisa de afinação Essa coisa toda Então se dá um pulinho Lá no bairro da Primavera E procura Pelosia Santana Especializado, tá bom? Tá dado o recado Também pra você Que tem sua van Seu carro importado Nacional É... Precisa de fazer aí uma revisão Uma revisão rapidamente, né? Faça que nem o Miguelzinho na cordiona, né? Colocar o carro na estrada Mas sempre fazer uma revisão Antes de viajar Então se procura pela mecânica do Valdir É... Oficina São Cristóvão Do meu grande amigo Valdir Aí você tá vendo o telefone É... Fica aí na rua Padexagas No fundo do quartel Em Guarapuava Tá bom? Tá dado o recado Então tá bom Vamos fazer o seguinte Aqui é pouco papo E bastante música Chegando aí Mais um grande sucesso Atendendo milhares de pedidos Tá aí o Manolina Com a cadela Vai, moçada! Eu te falei que o homem vinha A minha dona é na base do Iaxaca Deixa eu ficar a vontade Embalou com o corpo pra gostar Só de um tirão Só de um tirão lá no fundo da invernada Eu tô aqui na chegada Nesse japa se esbarar Só de um tirão lá no fundo da invernada Eu tô aqui na chegada Nesse japa se esbarar Eu tô passando com a minha canela Vai, é que às vezes o pobre me ajuda E outras vezes me atrapalha Eu mesmo pego Eu mesmo ensino Eu mesmo espanto Depois que eu salto pra rima Nos arrei Eu me garanto Eu mesmo pego Eu mesmo ensino Eu mesmo espanto Depois que eu salto pra rima Nos arrei Eu me garanto Isso não é canela Parece um CDT Ha, ha, ha Depois que eu boto A curva da pena do rio Pode fluxar Minha canela Só quer racha pelo meu A minha canela Sai pegando pelas dentas Eu a filmo na soiteira E abraço nas verandes A minha canela Sai pegando pelas dentas Eu a filmo na soiteira E abraço nas verandes Pra quem não sabe Meu apelido é polvadeira E desde que vim da fronteira Do pau em água porreada Meu professor foi o maraga Tô tenor Que mora ali no corredor Pra gente da encruzilhada Meu professor foi o maraga Tô tenor Que mora ali no corredor Pra gente da encruzilhada Que não sabe meu apelido é polvadeira Que eu vim da fronteira Que eu vim da fronteira Do pau em água porreada Meu professor foi o maraga Tô tenor Que mora ali no corredor Pra gente da encruzilhada Meu professor foi o maraga Tô tenor Que mora ali no corredor Pra gente da encruzilhada Que mora ali no corredor Irmão velho Sucesso sempre pra ti Que Deus te abençoe Sempre bem-vindo Obrigado mano Obrigado Então tá aí Estamos de volta Vamos fazer o seguinte O pessoal aqui do Instituto Resgate Vida Estão preparando um chimarrão Muito especial para nós E nós vamos tomar um chimarrão E daí eu vou para o intervalo comercial Vamos deixar aí os mateadores E daí o intervalo comercial E na sequência nós já voltamos Vamos que vamos dele que tem levadeira Vamos que vamos dele que tem levadeira Vamos que vamos dessa marca taponeira Diz o cuyudo que vai saltar na pereira Vamos que vamos dele que tem levadeira Vamos que vamos dele que tem levadeira Vamos que vamos dessa marca taponeira Diz o cunhudo que vai saltar na peneira Levantando baixo, o índio quebra o cacho Dançando despora, faz estrago e alarido Bate o pé no chão, riscando o salão Vai metendo os peitos e se enredando no vestido É só na bandeira que levanta a poeira E segue-se tanto numa lança, mas não cai Sacude nos quartos e chacoalha nas coieiras Se o baile é na ponteira, nunca falta o sapo cai Vamos que, vamos dele que tem levadeira Vamos que, vamos dele que tem levadeira Vamos que, vamos nessa marca da ponteira Diz o cunhudo que vai saltar na peneira Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar Que o patango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na ponteira Que entrou no baile e me convidou pra dançar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar Que o patango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na ponteira Que entrou no baile e me convidou pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá O fanango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá O fanango tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá O fanango tá bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá O fanango tá gostoso e não tem hora pra acabar Peguei-lhes fora num baile tipo de rancho Foi só carancho com as patacuadas que vou Por ser campeiro me tremero na folia Veio a família do tipo a toa que sou Tomei chegada e dei levando uma pinlancha Abrindo cancha na marcação da madeira Semana reia xanguendo custo cruzada Nova empreitada na zuiana, fantanqueira e a gaita E a gaita vai, a gaita bello, sarandello Me emprevera a dos do meio, retalendo a polvadeira A meia luz do campeiro, o garrochar, o gaitero Baila minha alma, campeira E no mundo para ser assim, cabalando de noite é um prato Nessa lida de domar e marcar, de cuidar e de falar com o gato O chapéu de avalar que eu uso Quando a chuva e o sol apino, esse é o meu destino Lida dura eu não recuso Eu tô levando a vida que o velho mandou Eu tô seguindo o caminho que ele traçou E me mostrou Eu tô levando a vida que o velho mandou Eu tô seguindo o caminho que ele traçou E me mostrou Está precisando mexer na suspensão do seu carro? Quer preço? Quer qualidade? É aqui, na Brasil Auto Center Confira nossas promoções Amortecedores para Escorte, Verona, Corsa e Apolo, cinquenta e cinco reais Amortecedores do Uno, Fiorino, Prêmio e Elba, só cinquenta reais Amortecedores do Gol, Voyage, Passat, Chevette, só quarenta e cinco reais cada E ainda, um alinhamento a laser Mais quatro balanceamentos computadorizados, apenas trinta e nove e noventa Vem pra Brasil Auto Center, na rua quinze de novembro, meia quatro dez, alto da quinze Móveis, eletrodomésticos e utilidades para o seu lar é Móveis Oliveira Móveis Oliveira Novos e usados Agora você pode comprar com o nosso crediário Ou parcelar nos cartões de crédito Avaliamos e pegamos o seu usado como forma de pagamento Super ofertas Cama conjugada, cinco vezes de setenta e nove e noventa e oito Ou trezentos e cinquenta à vista Mesa quatro cadeiras, por trezentos e cinquenta à vista Móveis Oliveira, rua Basílio Ribas, quatro sete e oito, bairro industrial Super Mustaque Aqui você encontra os melhores preços da cidade Uma variedade de produtos na linha de higiene pessoal Limpeza, frutas, verduras, carnes, laticínios, padaria, confeitaria e muito mais Super Mustaque, leve mais, pague menos Avenida Castelo Branco, três cinco zero, Morro Alto, fone trinta e trinta e cinco, quinze e oitenta e três Super Mustaque A Farmácia Santa Cruz tem toda a linha de medicamentos Perfumarias, higiene pessoal e ainda conveniência Ofertas imperdíveis toda semana Venha e confira Aqui você também pode adquirir medicamentos pelo programa Aqui tem Farmácia Popular A Farmácia Santa Cruz fica na rua Padre Salvador Renas, setecentos Próximo à Unicentro E o diz que entrega é Trinta e trinta e cinco, quatro quatro vinte e dois Mecânica Santin Peças e serviços Serviços de torno Solda, autoelétrica e uma gama de peças novas e usadas para o seu caminhão Mecânica Santin Fica na rua Guairacá, número meia sete, no bairro Conradinho Telefone três meia dois quatro quarenta vinte e oito Mecânica Santin Preçoto, indústria metal mecânica Corte plasma, dobras e soldas Atendemos produtores rurais e empresas de variados setores no desenvolvimento de soluções personalizadas de acordo com a sua necessidade Alta tecnologia no corte de chapas com aproveitamento máximo Entre em contato e conheça toda a nossa linha de produtos e serviços A Preçoto fica na rua Timbira, sete sete meia, Vila Carli Telefone três meia dois três nove três sete dois Nada melhor do que curtir bons momentos com quem a gente gosta Por isso, venha almoçar no restaurante Paladar Comida caseira com toque especial Cardápio diferenciado todos os dias Em um ambiente acolhedor E com uma equipe pronta para atender você Ao sábado, servimos uma deliciosa feijoada Também fazemos eventos, casamentos, aniversários e contratos com empresas Lembre-se, quando sua fome apertar Restaurante Paladar Avenida Sebastião de Camargo Ribas, meia nove meia Bom sucesso Borracharia Dom Bosco Concertos de pneu de carro e de moto Com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região Fazemos balanceamento também Não se preocupe Um trabalho capacitado é na Borracharia Dom Bosco Telefone três meia dois dois cinco sete treze Ligue também no nove 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 dezoito oito sete vinte e oito Rua Capitão Rocha número dez noventa e cinco Na Vila Carli Então tá aí, estamos de volta E você tá vendo as imagens lindas aqui, né? Olha, a gente vê os pinheiros aqui, né? É raro você ver pinheiro, né? Vou te contar uma coisa Natureza, de uns anos pra cá Tempos atrás, tempo da minha infância O pinheiro era demais que a gente via Quando tinha meus cinco anos de vida A gente tem aqueles pinhalão assim que a gente via, né? Hoje a gente vê pouquíssimos pinheiros que ainda existem, né? Pouquíssimas araucárias, vamos dizer, né? Mas hoje nós estamos alegres aqui No Instituto Resgate Vida aqui Gravando o programa Rancho do Chão Batido Mostrando as imagens E fomos muito bem recebidos aqui E preparar um chimarrão especial para nós E estamos de volta aí, né? Agora vamos fazer o seguinte Já que o chimarrão tá gostoso aí Nós vamos voltar a tomar chimarrão aí Vamos deixar aí o grupo Mano Tasso E na sequência tem muito mais! Forrando o cordeiro aí nos terrenos de Itaquim É o marido que negra, né? Meu pago me dá licença Venho chegando de novo Sou que nem trança de laço Parelho sem derretor Nas campeiradas da vida Tem vez que até me comodo Sempre trazendo alegria Pro coração do meu povo Eu cresci empurrando gaita Nos bailes de cafundó Já toquei mais de semana Rancho entupido de pó Assanhando chinarenda Trencaço gaita e gogó Nos ranchos do meu rio grande De taipa, barro e cipó Eu comparo a minha cojona O lombo de um redomão Desses que saem se assustando Num vandango de galpão Só vejo uma poeira fina Se desgrudando do chão E eu saio abrindo e fechando No coice de um vaneirão Eu cresci empurrando gaita Nos bailes de cafundó Assanhando chinarenda Trencaço gaita e gogó Na minha querência chucra A tradição não se arrasa Eu gosto de ver um pouto Pastando em frente das casas Fogo aceso, mate, pronta e a cambo Naixando nas brasas E um galo madrugador Cantando e batendo as asas Quando o patrão lá derriba Me chamar pra um desafio Quero que fique minha gaita Resmungando num bugio Sei que vou deixar minha marca Num floreio de asubio E o relincho da cordeona Nos bailes de rancherio Eu comparo a minha cordeona Colombo de um redomão Desses que saem se assustando De um fandango de galvão Só vejo uma poeira fina Se desgrudando do chão E eu saio abrindo e fechando No coice de um vaneirão Eu cresci empurrando gaita Nos bailes de cafundó Açanhando chinaredo A trancaço, gaita e gogó Eu cresci empurrando gaita Nos bailes de cafundó Açanhando chinaredo A trancaço, gaita e gogó Que bom! Que bom! Veio junto com a potrada Comprada lá na fronteira Junto com outra manada Foi pra estancia das porteiras Uma iucrina de seda A porreadura de fama Me falou o capataz Este cavalo rapaz Fez muito pião comer grama E o iucrina de seda Trochava-me provocando Trocava orelha e bufava Calopava viaqueando As patele trovejava Com uma cola em bandeira alta E as crinas branca balando Apartei ele pra um lado Rebolhei a bolhadeira Pé de amigo apresilhado Trouxe o bairro pra tronqueira Quem vai se entregar primeiro? Quem fica pra contar a história? Sempre fui um que ontem moço E que o bairro era tinhoço Se baixou tons o campo afora E o bairro crina de seda Trochava-me provocando Trocava orelha e bufava Calopava viaqueando As patele trovejava Com uma cola em bandeira alta E as crinas branca balando Mas te conto meu parceiro Da morte me veio em margem Aquele despenhadeiro Arriscar não é coragem Credo que os deuses defenda Coisa igual nunca se viu Nem no ar e nem no chão Só parou o redomão Lá na barranca do rio E o bairro crina de seda Coisa igual me provocando Trocava orelha e bufava Calopava viaqueando As patele trovejava Com uma cola em bandeira alta E as crinas branca balando Eu não te amo amor Por certo também pensou De que vale esse cinismo Quando desceu pro bancor Em riba daquele abismo Golpeei numa rédea só Se virou nas duas patas Acalmou e foi embora Eu já só com o pé de esporas E o cabo da chibata Mas pra domar eu tenho jeito Faço a marca e de talento Avancei na preceito Só um segredo eu deixei Meu bairro tem compreensão Linda estampa Disciplina Me obedece quando eu falo E o crina de seda vai só da garupa Pra China E o bairro crina de seda Trocava me provocando Trocava orelha e bufava Galopava viaqueando As patele trovejava Com uma cola em bandeira alta E as crinas branca balando E hoje tá nos rodeios por aí afora Bonito nomás Sem floreio No galpão tem trancão devaneira Domingueira pra arrastar o pé Tem de tudo que o macho precisa Tem cordeona, cantiga e mulher É por lá que eu me atrago no xixu Pionchada, capricho, garboso e parceiro Jogo o laço na China que passa Tapeando a fumaça da luz do candeiro Jogo o laço na China que passa Tapeando a fumaça da luz do candeiro No vai e vem da cordeona manhosa Carquemo vaneira No vai e vem da cordeona manhosa Eu me vou pra vaneira No vai e vem da cordeona manhosa Dancemo vaneira No vai e vem da cordeona manhosa Um trancão devaneira Pra quem nasceu sucro diverso A nossa homenagem de coração Cada um de vocês aí Num rancho fundo de campo Foi ali meu nascimento Porta escancarada ao vento De barrote sem tramela Bem na frente uma cancela De cerca de varejão Que formava o parapeito Do rancho até o galpão Aonde eu moro vivente Fica ali no pé do morro O pingo aprende o cachorro São três tesouros sagrados Se me sinto abichornado Pego a canha e me emborracho E rebento a alça do peito Golpeando a minha oito baixo O noio gaiteiro velho bonito Dano vai ser Essa gaita preta que eu trago comigo Faz muito alarido no baile campeiro Eu que sou gaiteiro Bem na moda antiga Fazendo cantiga Louco de faceiro A lança pretinha e o pano incendia E nem prenda feia Não sobra nos cantos Barrasgando a noite Que a gaita costura Chacoalha a estrutura E mistura o farrancho Dei que o sorin sobe E a banha derreta Quem molha a espuleta E a moleza a murcha E a minha garruxa Estoura e são grano Eu sou do tubano Da terra gaúcha Dei que o sorin sobe E a banha derreta Quem molha a espuleta E a moleza a murcha E a minha garruxa Estoura e são grano Eu sou do tubano Da terra gaúcha Bem devido a ver seu cancha Aquarela Embalagens Aqui você vai encontrar uma ampla variedade de materiais escolares Além de artigos de escritório e uma completa linha de embalagens E artigos para festas, serviço de impressões e gráfica rápida Etiquetas personalizadas, entre outros Atendimento especial Aquarela Embalagens Na rua Vereador Olinto Rosa Pimentel 121, bairro São Cristóvão Telefone 3624-4451 WhatsApp 999-511-39 Aquarela Embalagens Que tal você economizar até 95% na sua conta de luz? Comece a gerar a sua própria energia através do sol Com a Ilumisol Energia Solar Projetos para todos os portes Residencial, comercial e rural Entre em contato com a empresa referência no mercado Economize agora com qualidade, garantia e as melhores condições Ligue 4233046135 Rua Turíbio Gomes 974 Vila Bela Guarapuava Paraná Está pensando em vidros com o menor preço para a sua residência ou empresa? Eu tenho a solução Casa do Vidraceiro Vidros temperados Box para banheiros Vidros comuns, espelhos e muito mais Ligue agora e faça um orçamento sem compromisso Casa do Vidraceiro Rua Albano Teixeira Onde a elegância masculina toma forma em seu contorno mais natural Ney Barbershop Agora em um novo endereço Com estrutura ampla e aconchegante Temos também Espaço Kids e aquela cerveja gelada Ney Barbershop Rua Pedro Siqueira 1327 No bairro Santana Telefone 33043584 Casa de Doces Uma variedade em doces, balas, chocolates e muito mais Temos também uma linha completa de artigos para festa e panificação Você não pode deixar de conferir nossa sessão de produtos para a festa junina Pensou em doces? Pensou Casa de Doces Na rua Quintino Bucaiuba 2238 No centro Telefone 36239275 Você quer dar aquele talento em sua motocicleta? Venha agora mesmo para os Pia da Faraó Peças, vestuários, consertos, revisão, manutenção e serviços em geral Trabalhamos com as mais diversas marcas nacionais importadas Equipe altamente qualificada Os Pia da Faraó Avenida Nereu Ramos 2185 Bairro dos Estados Fone 33044048 Ou 33044046 Servitec Refrigeração Assistência técnica autorizada em eletrodomésticos E refrigeração em geral Instalação e manutenção de ar-condicionado Temos o mais completo estoque de peças da região Seu refrigerador está com problema? Não se preocupe A Servitec lhe empresta um Enquanto conserta o seu Servitec Refrigeração Na Avenida Moaciro Júlio Silvestre 2027 Na Vila Bela RM Motores e retífica A solução dos problemas de seus motores Bombas injetoras Unidades injetoras Sistema Comerail Eletroeletrônico E serviços geral em motores de caminhões Tratores e colheitadeiras Assistência no campo E agora Novas máquinas com tecnologia de última geração Mais qualidade e rapidez no atendimento RM-R277 Quilômetro 351 Bairro Industrial Telefone 3629-5298 Então tá aí Estamos de volta no programa Arranche de Chão Batido Agora tá na hora de mandar uns abraços, né? Quero mandar um abraço para meus amigos e minhas amigas Aí da cidade de Joinville Em Santa Catarina Também Um abraço para meus amigos e de Balneário de Camboriú Tá bom? Um abraço a vocês e obrigado do carinho da audiência O pessoal da live que acompanha a nossa programação Também o pessoal do centro de Guarapuava De todos os bairros da nossa querida Guarapuava Um grande abraço Também um abraço para a Boa Aventura de São Roque Um abraço e obrigado do carinho da audiência Vamos fazer o seguinte Vamos para a música Vamos trazer aí O Pedro Hortaça Atendendo bastante pedido com a música Queixo Duro Vou lhes contar de Boxincho No velho rincão comprido Não é bailanta do Tibúrcio Mas é um fato sucedido Prendas lindas Vivas acesas Querendo arrumar marido Paguei entrada Entrei Correi os olhos na sala E a linda Que eu queria Perto de um índio de pala Pensei Eu nunca perdi na raia Pra frango Da tua iguala E o gaiteiro Muito bacana Me disse Canta um bocado Era isso que eu queria Não me parei derrogado Pra dercarcar uma vaneira E bailar com os pés trocados Eu nasci de fecho duro Ninguém me quebra um covincho Gosto muito de Boxincho Que se baila no escuro Na sola da volta um curo De tanto arrastar o pé Nunca canta Garnizé Em terreiro de galopou Não me gostou E se ele Touro bravo Se boleia A cascavel Bate o guio E lixo Se balanceia Lagarto Não tem pestana E sono Não tem Sobrancel É ser Lanhando Ele veio Bufando E dando Patasso Um facão Marca Formiga Com para Ao redor do braço Mas parecia Um turismo Na noiva Cortando espaço Ali no mar Dei um grito Que arremanga Piala caio O gato Por ser rejeito Sata de lombos Ao laio Tem quem quiser Com o abixu Que tem A saco de um laio E o saco caio Saímos Trançando ferro Como um touro Num pelado Eu venho Lagos de sonho No mundo Não fui domado Espate feio Cancila Nas aspas Do desgraçado Ela linda Saí bufando Como um touro Jogo ané A vaca Mansa Tarei A brava Dá quando quer O cabo Da daga É minha E a folha De quem quiser Eu nasci De queixo duro Ninguém me quebra O corincho Gosto muito De bochincho E se baila No escuro Na sola Da bota Um furo De tanto Arrestar o pé Nunca canta A garniza Em terreiro De galopou E a prenda Linda Vivendo Montei ela No meu sangue No meu corpo Sentiu o calor E me fui a galopito Junto a linda Meu amor Pra aquele jardim Florido Onde senta O beija-flor Yu-hoo-hoo-hoo R pienso R E a E E E Rio Grande, terra de touro, quatro patas de cavalo Quem não viveu esse tempo, vive esse tempo cantá-lo Eu canto porque me agrada neste meu timbre de galo É verdade que alguns dizem que os tempos hoje são outros Que o campo é quase a cidade E os giripazes tão rotos que as esporas silenciaram Na carne morta dos outros Cada um diz o que pensa, isso aprendi de infância Mas nunca esqueça o herége que as cidades de importância Se ergueram nos alicerces dos portins e da distância Não esqueça de outra parte para honrar a descendência Que tudo aquilo que muda, muda só nas aparências E até num bronce de praça vive a raiz da querência Eu nasci no tempo errado Eu andei muito depressa, dei o de casa e da pera Fiquei devendo promessa Mas se eu pudesse eu voltava Pra onde o Rio Grande começa E se me chamam de grosso Nem me bate a passarinha Argila do mundo novo Não tem a mescla da minha Somada a casco de touro Com águas de carquechinha Rio Grande, ferro de touro Quatro patas de cavalo Quem não viveu esse tempo Vive esse tempo ao cantá-lo Eu canto porque me agrava Neste meu timbre de galo Então tá aí, estamos de volta no programa Hoje um pouquinho diferencial, um pouquinho, né Paulo? Hoje é dia de balada, né Paulo? Hoje é dia de balada, viu? Eu fiz o seguinte, viu Paulo? Eu falei com a minha esposa, viu? Se ela me liberava pra mim ir pra balada com você, viu? Daí sabe o que ela falou pra mim? Ah, se o Paulo pagar toda a despesa Pode ir tranquilo, viu Paulo? Está ralado, viu Paulo? Vou até contar uma coisa Quer mandar um abraço para meus amigos motoristas de táxi É, do centro de Guarapuave, de toda a região Também os caminhoneiros, um grande abraço Os mecânicos, também os guardiões Um grande abraço, nós desejamos aí Um bom final de semana pra vocês aí, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos pra música Chegando mais um grande sucesso aí Chegando aí o Valtemoraes Atendendo bastante pedido com a música Tordilho Negro E na sequência tem muito mais Esta próxima canção quero dedicar a todos presentes Esse clássico do repertório gaúcho Que o Teixeirinha nos deixou Que é o Tordilho Negro Correu notícia de um gaúcho Lá na estância do paredão Tinha um cavalo, Tordilho Negro Foi mal domado, ficou redomão Este gaúcho, o dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava o Tordilho Negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo Não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio Correu no ato na população Cadê o sapo? Caiu já! Correu notícia de um gaúcho Lá na estância do paredão Tinha um cavalo, Tordilho Negro Foi mal domado, ficou redomão Este gaúcho, o dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava o Tordilho Negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo Não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio Correu no ato na população Era um domingo, clareava o dia Puxei o pingo e o povo riu-lil Joguei os trastes no lombo, no taura Puxou a orelha, tive um arrepio Botei a ponta da bota no estribo Algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo, eram oito E alçou a perna, montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo Este será o último desafio Tordilho Negro berlava na espora Por vinte horas ninguém mais nos viu Mas num alego pico corpoveou Manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo Procurando o morto pela invernada Compraram vela, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Deixaram na busca desacorçoadas Dali a pouco ouviram tropelo Olharam o campo noiteiro arada Eu vi a vida no Tordilho Negro Feliz amoreando a marcha troteada Subimos e descemos canhada E o gaúcho da Palmeira Parecia que tinha cera no recavei Não caía nem quem lê jogasse água quente E neste embalo lá de uma certa distância Dava pra ouvir um toque de gaita No lambo do Tiamamé mais ou menos desse jeito Colhei a perna na frente do pombo Deixei a rédea arrastando o capim Banhado em suor o Tordilho Negro Ficou pastando ao redor de mim Tinha uma preta no meio do povo Muito gaúcha eu falei assim Vem aprovar a marcha do Tordilho Faça o favor, montei no cilindro Andou no pingo mais de meia hora Deu-me uma rosa lá no seu jardim Levei pra casa meu Tordilho Negro É mais uma história que chega no fim Mas pra essa história ter um final feliz Quero convidar os meus amigos presentes Para repetir a primeira estrofe do Tordilho Negro Conforme foi o nosso ensaio na primeira parte Quero convidar com a participação de vocês E no ritmo da canção as palmas Vamos ver Vem forte, vamos ver Correu notícia de um cauxo Para a distância do parede Tinha um cavalo, Tordilho Negro Foi valorado de corredor Eu sei gaúcho, o dono do pingo Desafiado é qualquer peito Dava um Tordilho Negro de presente Pra quem montasse se cair no chão Eu fui criado na vida de campo Foi na estância tomar o desafio Correu voado da população Agora um toque negaita pro povo do Mato Grosso Nossos amigos daquelas bandas Tio Ailton Missionário O compadre Capim O Dino Rocha E sua gaivão da pantaneira O Dino Rocha O Dino Rocha E sua gaúcho O Dino Rocha E sua gaúcha Atenção O Dino Rocha O Dino Rocha O Dino Rocha Comercial Oeste, desde 1960, oferecendo qualidade e excelência no atendimento, tornando-se referência quando o assunto é veículos Volkswagen, seminovos revisados, com garantia e procedência. No setor de peças e serviços, uma equipe altamente capacitada, além da mais completa linha de peças e acessórios. Comercial Oeste, Rua Azevedo, Portugal, 777, Centro, Telefone, 3621-3343. Didio Metalúrgica, fabricação de grades, portas, janelas, portões de elevação, preços ou de soldas e serviços de metalúrgica. Fale com o Didio pelo telefone 999-20-9316 ou faça uma visita na Rua Professor Amário Pinheiro, número 1844, no Batel. Didio Metalúrgica. La Casa Imóveis, compra, venda, aluguel, administração de imóveis em Guarapuava e toda a nossa região. Equipe altamente especializada, que vai ajudar você a encontrar o imóvel ideal. La Casa Imóveis, fica na Rua Capitão Frederico Virmonde, 1621, no centro. La Casa Imóveis. Little Pet Shopping. Aqui você encontra as melhores rações, banho e tosa, acessórios, todas as vacinas importantes a preço acessível. Farmácia e atendimento veterinário. O atendimento é de segunda a sábado. Traga seu pet e confira. Little Pet Shopping. Na Rua Professor Beckham, 3143, Santa Cruz. SOS Pneus, Auto Center e Recapagem. Aqui você vai encontrar pneus novos, remote e usados, serviço de freios, suspensão, alinhamento e balanceamento. Também trabalhamos com recapagens de pneus na linha agrícola, OTR e carga. Pneus novos, aro 13 a partir de R$ 189. Pneus remote, aros 13, 14 e 15 a partir de R$ 139. Ligue agora e faça um orçamento. SOS Pneus, seu carro em boas mãos. Avenida Dúrio Losso, 1033, bairro São Cristóvão. Sem Limites Transportes Limitada. Desde 1995, atuando no transporte de cereais em Guarapuava para todas as regiões do Brasil. Há mais de 15 anos, transportando com qualidade. Sem Limites Transportes Limitada. Fica na BR-277, quilômetro 344. Sala 6, Guarapuava, Paraná. Telefone 3629 1111. Sem Limites Transportes Limitada. Vingadores Burgers. Sucos, bebidas, porções, cachorro-quentes e aquele lanche especial que você só encontra aqui. Aberto diariamente, das 18 às 23 horas. Diz que entrega 988-29-5998 ou 988-58-8841. E agora também, Vingadores Marmitaria, com cardápio variado todos os dias. E entrega grátis. Ligue 988-39-2677 ou 3304-8841. Vingadores Burgers e Marmitaria, na rua São Jorge, número 80, São Cristóvão. Então tá aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido, que vai ao ar todos os sábados, neste horário, das 11 até as 12h30. Com o melhor da música, a pandangueira. Mais uma vez, nós queremos agradecer todo o pessoal aqui que nós receberam. Aqui no Instituto Resgate Vida. O pessoal aí do lado de lá estão acompanhando. e prepararam chimarrão para nós, né? E também estão preparando um almoço para nós, né, Paulo? Vou ter que contar uma coisa, viu? Que beleza, nós vamos saborear aí um frango caipira daqui um pouquinho. E por que não, né? Beleza, né? Nós estamos entupidos de alegria. Transmitindo o programa aqui direto, aqui dos Fúneis do Jordão, aqui, tá bom? Para o Estado do Paraná e para todo o Brasil que acompanha a nossa programação. Vamos fazer o seguinte, eu quero mandar um abraço, enquanto me lembro, eu quero mandar um abraço para meus amigos aí da cidade do Pinhão. A todos os gaiteiros do Pinhão. Eu prometi que a qualquer hora nós vamos molhar a perna aí no Pinhão para nós gravar um programa aí com todos os gaiteiros do Pinhão. Mas vamos aguardar um tempo para nós aí, né? Porque vou ter que contar uma coisa. Eu e o Paulo, nós andamos mais do que notícia ruim. Não paramos, né? De segunda a domingo, de domingo a segunda, nós não paramos, né? É dia por dia, né? Mas a hora que sobrar um tempinho nós vamos molhar a perna aí para o Pinhão, tá? Faz tempo que eu prometi e daí tem que nós vamos cumprir, tá bom? Também quero mandar um abraço aí para os meus amigos aí do Turvo. Um abraço, meus amigos do Turvo. Alô, Palmeirinha, Campina do Simão. Enfim, também Goiachim. É, Lagoa Seca, um grande abraço, Lagoa Seca. Mandar um abraço para a Edna e também a todos os familiares aí na Lagoa Seca. Chegando mais um grande sucesso aí. Chegando aí, esse conjunto que despensa comentário, é o Serrano, com a música, atendendo bastante pedido, Batendo Água. E as águas que eu trago nele eram pra mim. As águas que eu trago, 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 O reino fechando frio Troca o compasso de orelhas Cada pisada No mesmo trango da fórmula Que se enxergou Copa nas abas sombreiras Que em outros ventos Enfrentar a chuva de agosto Que Deus mandou Troca o compasso de orelhas Cada pisada No mesmo trango da fórmula Que se enxergou Copa nas abas sombreiras Que em outros ventos Enfrentar a chuva de agosto Que Deus mandou O encontro com os serranos na TV Pra vocês, queridos, fãs e amigos Eu sei que o carro da noite O céu escuro É tudo que a noite escuta é seu clareiro Tem patas batendo na água Depois da Bárcia Frenho e rosentade É fora do mesmo trem Falta distância de pago E sobra cavalo A mesma lona de campo Que o céu deságua Quem tem ouro no rancho E sobra as quatro patas Bota seu mundo na estrada Batendo água Porque essa estrada Porque essa estrada me cobra Pago o seu preço E desabrigou o caminho Pra o meu sustentor Mesmo que o mundo desabe Num tempo veio Sei o que as asas do poncho Trazem por dentro Porque essa estrada me cobra Pago o seu preço E desabrigou o caminho Pra o meu sustentor Mesmo que o mundo desabe Num tempo veio Sei o que as asas do poncho Trazem por dentro Então tá aí Retornamos com o programa Rancho Batido Mas é o final do programa, né? Nós estamos caminhando para o final Espero que você Do lado de lá Da sua tela Pra você que tá nós assistindo Gostou do programa de hoje Nós ficamos agradecidos Pode mandar a sugestão É que nós aceitamos É claro Queremos desejar aí Um bom final de semana Pra você A sua família O nosso muito obrigado Do carinho da sua audiência Nós vamos fazer o seguinte Então vamos encerrar o programa E amanhã A partir das 12 horas Miguelzinho na acordeona Com o programa Encontro Sertanejo Tá bom? Bom final de semana E até por lá Se Deus quiser Eu ensinei o meu cavalo preto E fui saindo de manhã E fui saindo de manhã bem cedo Assoviei pro meu cachorro velho E ao meu lado nunca teve medo Laço nos tento e poncho na garota Pede as curtas bem firme nos dedos O meu destino já estava marcado Uma grande festa lá nos arvoreiros Eu vi de longe fumaça no mar Cheiro de carne do braseiro assando Já encontrei a procissão na rua Subi um barranco e parei olhando Sou devoto e meu chapéu tirei E com respeito fui me retirando Eu amarei o cavalo na sombra Cachorro velho lá ficou cuidando Moça Maria filha do festeiro Deu no leilão seu lenço bordado Arrematei e já mandei pra ela Agradeceu vindo pro meu lado Tope um shot e disse pro gaitei Sou resolvido e não sou assustado Dancei com a moça e naquela festa Nosso caminho já ficou traçado De madrugada o cachorro atuou Fim de festa ele já pressentia Falei pra moça encostada em meu peito A despedida é por poucos dias Eu vou-me embora com muita esperança E o coração cheio de alegria Vou-me escrever na porta do meu rancho Já tenho dona e a moça Maria Está precisando mexer na suspensão do seu carro? Quer preço? Quer qualidade? É aqui na Brasil Auto Center Confira nossas promoções Amortecedores para Escorte, Verona, Corsa e Apolo Cinquenta e cinco reais Amortecedores do Uno, Fiorino, Prêmio e Elba Só cinquenta reais Amortecedores do Gol, Voyage, Passat, Chevette Só quarenta e cinco reais cada E ainda um alinhamento a laser Mais quatro balanceamentos computadorizados Apenas trinta e nove e noventa Vem pra Brasil Auto Center Na rua quinze de novembro Meia quatro dez Alto da quinze Móveis Eletrodomésticos E utilidades para o seu lar É Móveis Oliveira Móveis Oliveira Móveis Oliveira Novos e usados Agora você pode comprar Com o nosso crediário Ou parcelar nos cartões de crédito Avaliamos e pegamos o seu usado Como forma de pagamento Super ofertas Cama conjugada Cinco vezes De setenta e nove e noventa e oito Ou trezentos e cinquenta a vista Mesa quatro cadeiras Por trezentos e cinquenta a vista Móveis Oliveira Rua Basílio Ribas Quatro sete oito Bairro Industrial Super Mustaque Aqui você encontra Os melhores preços da cidade Uma variedade de produtos Na linha de higiene pessoal Limpeza Frutas Verduras Carnes Laticínios Padaria Confeitaria E muito mais Super Mustaque Leve mais Pague menos Avenida Castelo Branco Três cinco zero Morro Alto Fone Trinta trinta e cinco Quinze oitenta e três Super Mustaque A Farmácia Santa Cruz Tem toda a linha de medicamentos Perfumarias Higiene pessoal E ainda Conveniência Ofertas imperdíveis Toda semana Venha e confira Aqui você também pode adquirir Medicamentos pelo programa Aqui tem Farmácia Popular A Farmácia Santa Cruz Fica na rua Padre Salvador Rena Setecentos Próximo a Unicentro E o disco entrega é Trinta trinta e cinco Quatro quatro vinte e dois Mecânica Santim Peças e serviços Serviços de torno Solda Autoelétrica E uma gama de peças Novas e usadas Para o seu caminhão Mecânica Santim Fica na rua Guairacá Número meia sete No bairro Conradinho Telefone Três meia dois quatro Quarenta vinte e oito Mecânica Santim Preçoto Indústria metal mecânica Corte plasma Dobras e soldas Atendemos produtores rurais E empresas de variados setores No desenvolvimento de soluções Personalizadas De acordo com a sua necessidade Alta tecnologia no corte de chapas Com aproveitamento máximo Entre em contato E conheça toda a nossa linha De produtos e serviços A Preçoto fica na rua Timbira Sete sete meia Vila Carli Telefone Três meia dois três nove três sete dois Nada melhor do que curtir bons momentos Com quem a gente gosta Por isso Vem almoçar no restaurante Paladar Comida caseira com toque especial Cardafio diferenciado todos os dias Em um ambiente acolhedor E com uma equipe pronta para atender você Ao sábado servimos uma deliciosa feijoada Também fazemos eventos Casamentos Aniversários E contratos com empresas Lembre-se Quando sua fome apertar Restaurante Paladar Avenida Sebastião de Camargo Ribas Meia nove meia Bom sucesso Borracharia Dom Bosco Concertos de pneu de carro E de moto Com melhor atendimento E os melhores preços da nossa região Fazemos balanceamento Também não se preocupe Um trabalho capacitado É na Borracharia Dom Bosco Telefone três meia dois dois cinco sete treze Ligue também no nove 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 dezoito oito sete vinte e oito Rua Capitão Rocha número dez noventa e cinco Na Vila Carli Música Música Legenda por Sônia Ruberti